Eu estou desde domingo sem água, está uma situação muito ruim, a gente fica sem jeito, sem locomoção, dá vontade de sair de casa, né, porque como é que fica dentro de casa sem água, criança ainda, hoje meu menino nem foi para a escola, porque não tem nem como tomar banho, hoje eu não sei como é que vai tomar banho já à noite, né, então está sem água mesmo. Essa história de vir com um processo, que entrou no processo contra a Copa, isso é antigo e até hoje não foi acontecido nada, nós precisamos de água na casa dos moradores da nossa cidade em Pava, né, porque tem várias pessoas acamadas, várias pessoas doentes que precisam de água realmente, a gente paga por essa água, a gente quer respeito da parte da Copa do Poder Executivo. Para ficarmos mais tranquilos, porque esses dois vão ligar agora, e se for curto tempo, nós queremos uma coisa permanente, nós não vamos ter esse susto da Copa de Água mais na nossa cidade. Então vamos entrar agora no 2016 com medo, vamos ter de novo outro problema em janeiro, que tivemos um problema em janeiro de 2015, vamos ter esse novo problema, eu tenho muito medo que isso vai acontecer de novo, porque a gente veio pagar a água na torreira, estamos buscando água, a gente ainda teve que andar uns 8, 7 metros para ter água na nossa cara, privando de tudo, nem tendo que pagar a conta nos três meses. Todas as possibilidades que tinha do prefeito cobrar isso da Copa de Água já foram totalmente esgotadas, inclusive as vias de Água, ela vem perdurando desde janeiro de 2013. Faz questão de sobrinhar que não foi só o prefeito que cobrou, não. Presidentes de associações, como está aqui presente o Sergente Tesouro de Ouro, cobrou, uma Câmara Municipal de Ipaba cobrou, como o Sr. Jeremias, que é um líder comunitário, também cobrou. Então isso eu vejo aqui, é uma ação conjunta e coletiva para resolver o problema, não é só apontar as responsabilidades, a A, B, nem C. Ok, beleza. Aí o Sr. vai tentar marcar a reunião mais rápido. Exatamente. Ok.